O contexto geral das pesquisas da divulgação e comunicação da ciência é mesmo da percepção da cultura da ciência, a gente já sabe uma coisa de há muitos anos sobre a questão da relação da sociedade com a ciência na tecnologia no contexto da América Latina. É uma das questões que vai emergindo como mais importante no contexto de crescente desigualdade dos efeitos da estratificação social. Nesse contexto, o que nossas pesquisas dos últimos anos dizem claramente, de um ponto de vista sociológico, é que a cultura da ciência está presa das mesmas constrições que têm os bienes culturais em geral, ou seja, o efeito da desigualdade é bem forte e tem um contexto de grupos sociais bem desfavorecidos, cuja probabilidade de acessar nesses âmbitos, por exemplo, nos museus de ciência, são muito menores que outros grupos sociais. Então, isso coloca os desafios, porque mesmo que todas as políticas da divulgação científica vão nessa direção de intuição, o que os dados e as pesquisas empíricas dizem, é que estamos alcançando muito pouco. E isso, além desse problema da política pública, o que está mostrando é que a participação cultural da ciência fica presa, então, do problema de justiça social, do problema do acesso aos bienes do conhecimento. Então, o que as pesquisas dizem é que é um desafio para nossas democráticas, e essa inclusão dos públicos da ciência que estão ficando afastados. E o problema da desigualdade, não é só o problema da desigualdade econômica, porque o que nossos estúdios mostram é que a condição social, por exemplo, o status e níveis socioeconômicos são fortes, predictores da participação cultural, mesmo no âmbito da ciência. O fenômeno da participação cultural é um fenômeno multifactorial, social, e nesse sentido, não só a questão da pobreza e desigualdade impacta fortemente sobre nossos irmãos na sociedade, mas também o problema da cultura. Então, por exemplo, a gente vê que se você é mulher, se você vive em zonas geográficas que não estão perto dos centros das grandes cidades, se você é pessoa B-linha. Se você tem, além disso, alguma dificuldade, por exemplo, de discapacidade, suas possibilidades de apropriar a ciência são muito, muito menores. Então, eu acho que interpela a sociedade em um conjunto, além do que interpela as próprias políticas de comunicação e divulgação da ciência. O que nós pensamos quando fazemos pesquisar e ciência de comunicação e pensamos em museus é especificamente social justice, e todo o trabalho que eu faço é através do esse lenso de equipe e social justice. E o que nós vemos quando vemos e pensamos em museus, se é aqui no U.K. ou se é internacionais, é que, claro, os social justice issues são, não serem sobre o topo, todos os lugares. Isso, though, é realmente diferente em diferentes lugares e diferentes espaços. Se você pensar sobre o social justice e equipe e igualdade, ou reparative justice, ou diferentes formas de pensar sobre o que é fair e boa, é tudo em fluxo. E é muito contextual, e é muito cultural, e é político, e tem long e complex socio-historical roots. Então, social justice e o que faz um programa ou instituto equipe ou inclusivo pode ser muito diferente. Então, com art galerias e social history museus, nós vemos particular issues around, say, structural racism, discrimination and gender, homophobia and heteronormativity, ableism, as well as how they intersect. Mas quando nós comemos a olhar para science museus ou lugares que nós podemos categorizarmos em museus, como science centres, zoos, aquaria, botanic gardens, nós vemos o mesmo grande, kind of widespread structural inequalities, but as well as the issues that might come with the institution, or the neighbourhood the institution is in, or the kinds of audience and staff development practices those institutions might have. We also have all these questions about science. And because these science museum types of institutions are an important tool for science communication, we have to take really seriously in our research, not only the institutional practices, but the science piece when we think about inclusion and museums and science. And what we see in our research is the science piece is a really important piece of the puzzle. So in current projects, for instance, we're looking at things about how we might shift the narratives of science. It's widely researched that science has a kind of a hegemonic story about being for white men from privileged or rich class backgrounds, typically very heteronormative, typically very androcentric. So not only does the communication medium, in this case museums and similar institutions, leave people out through problematic practices, but the content knowledge of those spaces, the science itself, has a very problematic history and has a very problematic contemporary space as well. So when you look, for instance, at research that has been extremely racialized, or has quite a difficult racist history, or where you look at how bits of research similarly can be very sexist, when that kind of knowledge is then on display in a museum, that can really put people off. And it doesn't put people off, as our research shows, just because they don't like science or because they don't understand science. Science can be off-putting in a completely rational and logical way because of some of its own problems that are embedded within that difficult history and, I should say, ongoing contemporary practice. So what we might think about, for instance, with the pandemic has been some very clear relationships between scientific practice and social world and structural inequalities, where certain groups have long-standing mistrust for certain scientific practices. So when we think then about social inclusion and science museums, we have to think really carefully about what that science piece does and what those social inclusion and equity lenses can bring to how we think about science. So when we think about science, how 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 we think about